O JMD na cozinha de hoje traz um dos cortes mais desejados e saborosos do churrasco brasileiro. Você já está vendo aqui, eu estou falando da picanha. E nessa receita o preparo será a moda de um dos chefes, dos maiores chefes e churrasqueiros também de todo o país. É o que a gente confere agora. Um ambiente festivo, a gente fala de churrasco nesse sábado e Carlos Miranda, nosso chefe, quando se fala em churrasco, quais são os cortes mesmo que você destaca? Primeira coisa que vem na cabeça é picanha e costela, não é isso? Mas aí vai o toque de cada um, a mão de cada um. O especial dessa picanha vai ser o sabor que a gente vai dar para ela, com simplicidade, porém muito saborosa. Para essa receita, a moda do chef, você vai precisar de um quilo de picanha, meia cebola roxa, meia cebola branca, meio maço de salsinha, quatro talos de cebolinha, 40 gramas de pimenta de cheiro, sal com pimenta do reino, ou seja, parrilha, geleia de pimentão. O queijo fica a teu critério, queijo a gosto. A gente vai cortar no sentido contrário da fibra, tá ok? Aqui a gente fatia a picanha em dois dedos, para que possa ser feita a cocção mais rápida, tanto na brasa, quanto numa chapa ou numa panela da sua casa, que facilite para você. O churrasco é na brasa, e quando a gente fala de brasa, eu tenho que ter brasa quente para a picanha, porque ela tem que ser só selada dos dois lados. Selou por um lado, quatro minutinhos para o outro, e está pronta para comer. E aqui, ó, aqui tem um negócio interessante. Essa ponta da picanha, essa daqui é a picanha nobre. Essa ponta é a parte mais macia da picanha. Parte importante, muita gente me pergunta, com sal ou sem sal? Tempera antes ou depois? Eu coloco o sal depois, por quê? Porque o sal, ele pode desentratar a carne. Se ele ficar muito tempo parado, a carne ficar muito tempo parada, o sal vai fazer ela soltar a água, o líquido e o suco que ela tem aqui dentro. Não é isso? Nesse momento ela tem sangue. A partir do momento que entrou em contato com o fogo, em alguns segundos já não tem mais sangue, é suco. Que é a mioglobina e a bioglobina fazendo a junção, né? E os aminoácidos. Sempre tem um apressadinho que vai virar a carne. Sim. E geralmente o corte, ele está meio grudado na chapa, você percebe que está grudando ali. Ele gruda na grelha, ele gruda na panela, não é? Porque ainda não criou a crosta de cocção que ele precisa de brasa, ou seja, aquela crostinha, para poder soltar. Então você vê que está grudado. Nunca puxe a carne, espere ela soltar. Ó, soltou, significa que você já pode virar para o outro lado. Alô Miranda, e o ponto? Então, o ponto da carne, algumas pessoas preferem o ponto mais, que é a mais passada, ao ponto que é o meio termo ali, ponto menos, que já é uma carne muito mais saborosa, porém não é todo mundo que tem esse costume. Eu, principalmente, tenho o costume de comer ponto menos, quase crua, vamos dizer assim. E como saber qual dá para tirar da grelha? Olha só, eu tenho o olho já treinado para isso, né? Mas para você não errar, é aquilo que eu falei, 4 minutos de um lado, 4 minutos do outro. Aí vira a gordura, para dar uma chapeada, ou seja, pegar aquele bronze, aquela cor, e ela também ficar douradinha, e aí já está pronta. Deu cor, já está pronta. Agora a gente vai para a melhor parte. Deixar ela descansar um pouquinho, para que todo o suco dessa carne volte para dentro dela, para de movimentar, para a hora que a gente for cortar, ele não sai muito para fora e dá o sabor e a suculência. Churrasco não tem pressa, é muita conversa, receber os amigos, não é isso? E aí esperar a carne ficar pronta. Agora que descansou um minutinho, só para o suco poder voltar para dentro, a gente vai fatiar, vai cortar para começar a comer. Dois dedinhos, Uma fatiada só. Essa picanha, ela está ao ponto. Veja que a cor rosada está centralizada no meio do corte. E eu apertei e está saindo um pouco de suco. E é claro que você vai ter que experimentar a pontinha sem sal. Que experiência diferente. Diferente. A gente vai criar um chimichurri fresco com essa própria geleia de pimentão, com pimenta, aonde eu coloco os produtos frescos. A cebola roxa, a cebola branca, a salsinha e um pouquinho de pimenta do cheiro. Essa pimenta de cheiro, o que que isso vai acontecer? Nós vamos ter duas crocâncias aqui. A crocância da cebola fresca, né? Ou seja, crua. O adocicado da geleia, de pimentão e pimenta, aonde a gente vai colocar em cima da nossa carne. A gente vai montar o nosso prato. Vou montando ele aqui, em cima desse creme Sour Screen, que é considerado um creme azedo. Nosso chimichurri diferente. E aí? É só se deliciar, meu amigo. Esse foi o JMD na cozinha pra lá de especial com o nosso chefe, o Carlos Miranda. Carlos, obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Quando quiser, estou à disposição. Igualmente. E diretamente de uma feira agropecuária. Gente, bom apetite. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL